Boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um episódio da nossa saga de Ark Cluster e sejam bem vindos ao bioma do vulcão Mano que esta zona é mesmo altamente E já nós dois vamos ali ao fundo porque hoje nós vamos roubar ovos de magma sór E já eu ando sempre a roubar ovos É a minha cena é roubar ovos Nós estamos aqui neste cantinho que eu encontrei aqui Isto é mesmo na borda e eu vou fazer o que faço sempre Vou deixar aqui uma criatura Vou deixar aqui uma sleeping bag Ainda bem que isto não é uma zona de missão E vou deixar aqui quem? Vou deixar aqui o Rock Drake Eu pensei que se calhar o Rock Drake era fixe para ir até ali Mas o Bloodstalker deve ser altamente Se eu não conseguir prender as paredes E o Managarma para fazer dano Ou os magma só estive lá deve ser altamente Para já Aliás vamos com o Bloodstalker Deve ser altamente andar aí no meio destes pinhares gostosos com ele Não, 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 Bloodstalker Ok, cá está ele Mas estava todo torto Mas pronto E pessoal é isso que nós vamos fazer hoje E não se esqueçam Deixem um likezinho se não gostar desta saga Para ajudar aqui nos vídeos E sigam embora Vamos ver se não morremos Que é muito pouco provável Porque vocês já me conhecem E eu vou levar com um bocado de lava em cima E vou morrer É quase certo É quase certo Mentalizem-se já que eu vou morrer E vou ter que andar aqui às voltas depois E isto tem a... Não, não, não Vão a ver Vão a ver o que é que eu vos disse Estava mesmo ali à minha beira E eu vou... Eu vou... Numa Nagarma Eu confio mais numa Nagarma do que no Bloodstalker Isto ia ser o melhor início do episódio de sempre Vamos começar Morri Não, obrigado É melhor não Mano, aquele gajo quase que me matou Nossa senhora Vamos com uma Nagarma E já Eu não sei controlar o Bloodstalker Suficientemente bem Se bem que Depois estamos na cave Lá dentro do vulcão Se calhar Eu sou capaz de pegar no Bloodstalker Só para... Espera aí Eu peguei no Bloodstalker Já peguei Eu até estava a ver que não tinha pegado nele Eu sou capaz de pegar no Bloodstalker Só porque Aqui lá é um sítio mais fechado E eu consigo agarrar-me ao teto Caso seja preciso Agora Como é que se entra aqui Que eu já não me lembro Não me lembro como é que se entra Debe ter uma entrada qualquer aqui deste lado Muito provavelmente Vamos lá descobrir Para onde é que eu tenho que ir Mano Managarma Managarma Ele também Eu adoro este gajo Pode andar de um lado para o outro É incrível O Bloodstalker De amanhã Mas eu é que não sei É aqui É este sítio aqui Não é? Ah, tem aqui uma entrada Nice Eu acho que os Prolábias não me atacam Se eu estiver em cima do Managarma Ou se calhar atacam Eu não sei Vamos rezar para que não me ataquem Olá Eu estou aqui com um Lazard Suto Porque tenho umas cenas De gás por aí E eu acho que não me afetam Se eu estiver Com um Lazard Suto Ah Ora bem Onde é que eu tenho que ir aqui? Olá Tem criaturas aqui Fazendo a lava Meu Deus Mano Não como assim? É? Estou no ar Ok Está bem Está bem É lógico Ok Não Está aqui uma descida também Vamos por aqui Vamos ver o que isto vai dar Olá Isto é uma saída Se eu não estou enganado Isto vai dar a 1 Ou isto vai dar a lava Eu não faço ideia Eu já não me lembro desta cave Ok Zero Ai não Ah Ah Ok ok Faz sentido Faz sentido Vai dar este lado aqui Está cheio de cenas Que eu tenho que matar Nada de destruir a minha armadura Não 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 Ok 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 Aranha morta Tudo morto Aquelas ainda estão vivas Tudo morto Obrigado Eu não quero que me destruam a minha armadura Se faz favor Não 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 Magma sort Está quieto Juro Se tu cospes alguma cena Eu vou para trás de ti E vou-te congelar Vivo Ok Estou-te já a avisar Magma sort Não Eu vou ter que-te congelar vivo De qualquer das formas Ok Peço-me essa desculpa Mas é o que vai acontecer E Bem Dino Morre Ok Nice Ok Prontos Ao menos ele não cuspiu nada Para cima de mim Morre Por que eu não consigo acertar neste gajo Nice Vou formar isto aqui Eu vou ficar é boi pesado Porque eles dão sulfur O sulfur é muito pesado Um bocadinho Nada de mais Não há de ser nada Sim Não Mano A sério Tem destes gajos aqui Eu consigo congelar este gajo Esqueci-me que tinha destes gajos também E eu não lhe faço dano Bem Fica aí congelado Até amanhã Tchau 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 Ok Tudo morto Eu adoro que a caipa está a dar loading aos poucos Bem Tudo Congelado Tudo morto Congela 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 Não Ok Aquilo parecia muito um antropoleura Mas no final era só Teias Aquela antropoleura está morta Acho eu Já A cena que os antropoleiros levam um bué dano do monagarm Este é bué ground aqui É bué ground Onde é que eu tenho que ir? Eu posso mandar-me já daqui abaixo? Não Morre Eu não consigo acertar Porquê? Porquê eu não consigo acertar? Morre Ok Obrigado Onde é que eu tenho que ir? Eu posso mandar-me já aqui abaixo Mas aquilo está cheio Cheinho De MagmaSource Cheinho deles Meu Deus Já Eu podia usar o BloodSulker aqui Mano Porquê é que a caipa está a dar Spawn Tão lentamente? É para isto É Sei muito bem Onde é que estou a ir Porque isto tipo Não aparece tudo Ao mesmo tempo Incrível Se eu olhar para ali Aparece uma pedra Depois aparece Depois aparece outra vez Adoro Eu tenho que ir ali abaixo De alguma forma Uh Tem lava aqui Não sei como Mas eu vou ter que ir ali abaixo Eu não consigo ver o caminho Não aparece o caminho A sério Olá Não, não, não Onde é que está o escorpião? Está aqui Está bem o malato Morre Ok Vamos por aqui Vamos ver onde é que isto vai dar Olá Tem só cenas para matar pelo caminho Morre Morre também Também Onde é que me está a atacar? Aranha Tudo a morrer Está ali um magma Só ali embaixo Só vou tentar matá-lo A cena é com este Porquê é que eu não consigo acertar em todos? Não percebo às vezes Tinha um Morto Tal e outro Morto Os antropleiras É o meu problema Não quero que me destruam armaduras Ok Nice Magma source Eu Venho em quase paz Não estou a mentir Eu venho a matar-vos Ok Estava a mentir Morre aranha Não Ele está a olhar muito fixamente para mim Isso não é bom sinal Isso nunca é bom sinal O magma source A olhar para vocês Confiem em mim Não é Não 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 Pois Bem parecia O beat A fazer cenas Aqui ele também vai cuspir Não Pera Pera Oh Pera Porquê tem um gajo destes aqui? Não 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 Isto tem que ser feito com muito cuidado Tem uns magma source a cuspir Mecenas aleatórias E temos um rock elemental Ós por cima Ok Xau Adeus Portai-vos bem aí atrás Não, não Não fiques preso Margarma Não fiques preso Obrigado Ok A lava está a subir Ou sempre esteve assim Ou é que não havia? Não sei Pois Lá está Está aqui sol Aparentemente Adoro Luz aqui Onde é que eu estou a ir? Saí daqui Depois vai ser um problema Que eu não consigo perceber Onde é que estou a ir Portanto não consigo perceber Para onde é que tenho que ir Quando for embora Morre Diz-se muita vida Não 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 Morre Pronto Estava ali outro Vamos aqui para cima Com muito cuidado Matar esta antropoleura Porquê tem Não E também tem rock elementals Já me lembro Porquê é que eu não venho muito aqui Já me lembro Tu Tu Tens que morrer Tu Ok Prontos Não Vamos bazar Vamos rápido Vamos rápido Por aqui fora Enquanto está A download A tudo E eu não sei Bem onde é que estou a ir Estão a cuspir mecenas Tem tanta coisa aqui dentro Odeio este sítio Ah Magma Saur Morre Ok Não vou conseguir matá-lo Mas para ali Que eu tenho Que eu tenho que recuperar Energia E eu tenho demasiadas Coisas a atacar-me E demasiadas Magma Saur Em todo o lado Uh Olha aquela bola de fogo Pum Mano Que ele tem uma mira desgraçada Mesmo aquela distância Morre Prontos Mano Ele cuspiu outra bola de fogo Para bro Eu já não estou aí Aquilo também pode morrer Aquilo ali Entre a pleura Prontos Como é que eu vou roubar ovos A estes gajos Porquê que a cave não dá load Completamente Olhem para aquilo Aquilo não faz sentido E depois tem onyx Eu não tenho antídotos Se eu ler mega rabies Já fomos Mas eu vou conseguir roubar um ovo Está a ser uma valente confusão Mas eu vou sair daqui Com um ovo Pelo menos Oh aranha Está quieta Deixa-me comprar energia Está quieta Prontos Já tenho uma energia mais suficiente Eu acho que eu consigo matar aquele Aquele mega Oh já está que suficiente Outra vez Oh Pum Ok Obrigado Não 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 Ok Quantos Quantos é que há aqui Mano Não Não Eu não quero estar à tua beira Eu não quero estar à tua beira Vamos para aqui para cima Matar estas antropoleuras Aquela antropoleura ali também Precisa ser uma vela confusão Ok Eu gostava de ter um sítio calmo Onde eu pudesse estar E pensar um bocado Mas não há Aqui não há Onde vocês forem Tenho mobs Sempre Constantemente Aquele gajo já me está a expir mais cenas Para cima Eu tenho que matar aqueles Os magmasors Senão eu não consigo Estar aqui sossegado Está quieto Deixa de ser chato Magmasor Juro-te Tu vens para aqui Vais virar esta esquina E eu vou-te apanhar Vou-te congelar E tu vais morrer Já te estou a avisar O que é que vai acontecer O que é que me está a atacar Porquê é que tem tantos Oh mano E tem Rock Elemental Que sítio é este mano Olha este sítio Não dá para estar cegado em lado nenhum Nossa senhora Onde é que eu estou a ir Num mapa nem sequer aparece direito Eu estou a adorar isto Vamos matar aquele magma Eu acho que ele consigo Eu acho que ele está sozinho E morre Pronto E este acertou-me Acho que me estão a estragar a armadura Muito rápido Morram todos Não, não, não Deixa-me atacar Ok, obrigado Obrigado Ataca todos Todos Mata tudo Tudo Onyx Mano Onyx Eu acho que estou a ir para uma saída Muito sinceramente Ao menos já sei onde é que é uma saída Isto é uma saída? Eu acho que sim Ao menos já sei onde é que é uma saída Agora Como é que eu vou roubar um ovo? Eu já estive aqui Não é? Eu já estive aqui em baixo Aqui Certo? Eu acho que sim Eu acho que já estive aqui E se aqui houver ovos E eu consegui matar os magmasores um a um Espera, aqui vai haver ovos Tem aquelas cenas assim E aquilo quer dizer ovos Magmasores, venham aqui para fora Vem atrás de mim Vem lá Siga, tudo atrás de mim Tudo para aqui Para o sítio que tem sol Mas não tem abertura no chão Siga Anda, anda, anda para aqui Anda Tu daí não vais acertar Anda atrás de mim Zato, chega-te mais perto Anda Tipo, se continuas a cuspir essas bolas de lava Daí de trás Não vais acertar É daí que és capaz Espera Espera Ele cansou-se Ele não pensou bem no que está a fazer E agora Morre Menos um Já só faltam 79 Vem com uma só Anda cá Tu Especificamente tu Anda cá Meu Ai que é a minha beira Não estás a ver que eu estou aqui? Olá Vem com uma só Não Ele não quer saber Vem com uma só Eu até pegava no bloodstalker Mas eu caía na lava Anda atrás de mim Espera Ele não quer vir Eu mato-te aqui Se não for até Ok, já está morto Nice 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 Ok Ok Está ali um ovo Eu vi um ovo ali Ele deu de spawn agora Mas está ali um ovo Está ali Olhem ali Ok Nós podemos roubar um ovo pessoal Há uma possibilidade Em que nós roubamos um ovo aqui Mas é muito difícil Não é mesmo Mas pode acontecer Nós conseguimos roubar aquele ovo que está ali Eu não sei que nível é Se fosse assim Nível super alto Ainda era melhor Mas Se não for Também fico muito chateado Há um Vocês deixam-me ir ali roubar aquele ovo E depois eu fujo E depois vocês nunca mais Me apanham Esse é pago Também é fixe Eu gostava de conseguir matar aqueles dois que estão ali Portanto Eu vou tentar atraí-los para mim Oh Senhor Magma Atrás de mim Se faz favor Não Queres vir atrás de mim? Olha eu aqui Tão fixe Eu sei Que ele está a vir para aqui Eu não sei se ele me viu Duvido que ele não tenha visto Mas Vamos para aqui Ele não me viu Eu vou dar-lhe tiros aqui de trás Eu acho que não há nada aqui no chão Que me vá Matar E ah Eles viram-me E aquele gajo viram-me Vai-me cuspir alguma cena Quase certeza Ah Eles viram-me Yep Estão a vir diretos para aqui Olá Olá Estou aqui Vocês já me viram Bem parecia Vai cuspir uma cena qualquer Vai bater naquela pedra E está aqui um escorpião Não é? E está ali outro escorpião Eu não posso distrair Que eu tenho 100 personas a aparecer atrás de mim Que é incrível Este bioma Olá Magmasaur Magmasaur Estão aqui dois Portanto Não Não Ok Ok Com calma Nós vamos conseguir fazer isto com calma Isto tem que ser Devagarinho A gente vai conseguir Não 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 Como é que ele me acertou? Não fez sentido Ok Não 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 Preciso que tu morras Tenho outro atrás de mim Problemeia-se Como é que deu spawn? Tu não estavas aí Não me banhas com estourinhas Tu não estavas aí atrás E agora Morre Por favor Ok Está morto Está morto Tem outro ali Tem outro ali para trás E agora tem uma aranha Aqui Estava a correr muito bem isto Não me banham para aqui E já estragar tudo Se for de sabor Vem alguma sorte Tudo para aqui Minha shotgun ao menos é Muita forte Paz Prontos Eles não se mexem E a cena é que eu não posso Estar ali em cima a disparar Porque vai aparecer alguma coisa E vai me matar Eu posso Posso estar aqui? Olá Espera Espera aí Ele está a vir para cima Portanto eu vou ali congelá-lo Olá Olá Ali não estava a dar para congelar criaturas Portanto Mas eu vou tentar na mesma Dá 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 Não me cuspas nada para cima Ok Ele está a fazer uma magia qualquer Não Como é que tu me congelaste daí? Não 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 Um bocadinho me parecia que tu ias tentar fazer uma cena dessas Agora Morre Morre Digo eu Nada de cuspir cenas estranhas para mim Opa Ok Vais cuspir ou vais fingir só? Olá Havia um antropoleiro ali atrás Olá Exatamente Tive que passar e fingir que ia Que algum lado para ele Ai não 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 Ok Estava preso Já não estou Nice Ah lá Cospe Ah 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 lá Oh Vai Ok Pronto Não foi preciso Nice 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 Ok Ok Agora vamos aqui para cima Não Não Ok Isto podia ter corrido muito mal Aqui para cima Para Exato Exatamente Daqui de cima Consigo de shotgun fazer um dano terrível a este gajo Não tenho muitas balas Mas tenho balas suficientes para fazer dano É o que interessa Olá Não Paz 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 Espera ele vai mandar uma das bolas gigantes Deixe-me ter cuidado Ou não Ok Ou sim Não sei Vai Quieto Porquê que sempre que eu saio para o chão tu fazes esta cena Deixe-me ser Chato Pronto está morto Ok Matamos um Nice Que esta estratégia está a funcionar Agora eu preciso subir para aqui para ver onde é que estão o resto Aquele está morto Aquele está morto Aquele está com as picenas Se é de ser assim Se eu conseguir vir mais para cá Aqui Aquele não está com as picenas aleatórias Aqui Consigo Aquele ali Olha lá Uh Preciso que tu morras bro Morre 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 no estante Também tenho este aqui Portanto Eu vou ter que matar estes dois Morreu Ok Ok Matamos um Uma magma só Ali Aquele Está-se a chegar muito perto Morreu Aquele foi o que eu fiz lá na bocada Acho eu Espera Se ele não se chegar para lá Não fica com o mate boost Acho eu Porquê que eles me estão todos a fugir agora O que é que tem aqui Nada Porquê que me estás a fugir Pois Este não te leva a mate boost Leva 120 danos Porquê da hit Mano Porquê que eu não me peguei na shot gun Logo de início Mano Ele rebento com estes gays todos Azul Aquilo ali Não 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 Espera aí Espera aí Vamos tentar agora Estão todos a fugir de mim Vamos tentar Aranha Morre Aqui Eu não sei se é que eles me montam cá Mas pronto Está tudo morto O que está aqui está morto Menos aquele ali escondido Está ali um escondido Que está vivo E está aquele magma sora vir na minha direção Não Como é que eles me veem tão longe Tipo é impossível Tem black pearls aqui A cena é que há sempre um que está a vir E eu não posso ir ali tipo Ué rápido Roubei um ovo Vamos embora Não dá Porque há sempre algum deles a vir Morre 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 Pronto O que é que está o magma sora ali atrás Magma sora Ai Se vens para aqui Má barulho Juro-te Não Vou ter que me liberar daquele magma sora Eu acho que ele está a dar a volta Nem sei Só magma sors mortos Meu Deus Massacre Eu quero matar mais daqueles ali Até aqui Se achou Ok Eu atraí demasiados Ok Eu devia ter estado quieto Meu Deus Olha para Ih Olha a tropa toda Meu Deus Que eu trouxe os todos para aqui Sem querer Sem querer não Foi por querer Eu é que disparei Não é Pás Me deve ter tipo Granadas Ou qualquer coisa E Pai Um lança-rockets Vocês não chegam aqui Para não? Não Ok Eu vou ter que sacar da minha shotgun E vou começar aqui a disparar Agressivamente Para tudo Pum 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 Um já está Peraí Tenho que regar Esperem aí Andem mais devagar Tás Tás Oh Ok Vamos ter que fugir Não Não me acredito Não me acredito Mano Que vai acontecer isto agora Oh Mano Estás a gozar A sério que vai acontecer isto agora Como é que eu saio daqui Mano Ah Para aqui Sei lá Vamos sementar Está ali Meu Deus Mano Porquê agora? Está um trabalho Ai meu Deus Mano Não me acredito Baza Ok Eu mesmo nos acertei Num sítio para ir embora Peraí Que eu não estou levado Ah não Mas tenho que sair daqui Eu não sei até onde é que tenho que sair Eu acho que nunca estive aqui Quando isto ia acontecer E depois vou ter que voltar lá abaixo E eles estão lá todos outra vez Mano Prontos 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 Vamos para ali Ai não me acredito Mano Eu vou ter que recuperar aqui um bocado de energia Como assim mano? Tanto trabalhinho que eu tive E estão aqui pedras por aqui abaixo E tudo mais Vamos 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 Vou ter que esperar que isto acabe E depois vou lá dentro outra vez E só estou a rezar Para que não esteja os mobs todos lá outra vez Por favor Ora cá está A erupção Olá Volcão Não me acertes com estas cenas Se faz favor E Eu vou ter que esperar que isto acabe E Ah meu Deus Ok A erupção já acabou Eu só espero Voltar a entrar lá dentro E ter muito menos magmaswords Onde a gente estava Porque senão isto vai ser um problema dos grandes Eu estou praticamente Quer dizer Tenho algumas balas Mas não tenho muitas De shotgun não tenho quase nenhuma Era ali que eu estava Era ali que eu estava Não Era aqui que eu estava Porquê que estão dando os magmasters Não Não Tu morres É isso Como assim estão dando os magmasters Uh Não Vamos lá para baixo Espera Não Estes são os mortos Ok Ainda estamos bem Ainda estamos rígidos Ainda temos uma oportunidade Este escorpião Não sei se vai conseguir chegar cá acima Mas eu vou dar conta dele no instante Pronto Vamos matar estes queijinhos Estão para aqui para baixo Primeiro Tenho que fazer isto E agora Vou atacá-los Aranha Eu não consigo ver naquela está Está aqui Ok Aquele escorpião ainda está vivo Ainda mano Jesus Nível 162 Agora eu quero ir para aqui para cima Onde nós estávamos Aqui Estava a ser um sítio altamente E vamos continuar a nossa tarefa De matar magmasters Eu já não me lembro quais é que estão vivos Quais é que estão mortos Os que se mexerem estão vivos basicamente Pronto Aquele já está morto Já não se mexe mais Aquele ali Pode morrer Num instante Agora eu tenho que carregar Mas basicamente isto tudo está aqui Está morto Yeah Basicamente Aquele ali Não Aquele está morto Magmasters Pronto Aquele ali está vivo Está Tem que morrer Ok Agora aqueles dois ali ao fundo Um já está vivo para cá Deixa-me estar atento aqui atrás Não tem nada Este já está vivo para cá Morre Se faz sabor Morre 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 Basta não chegas aqui Yeah Eles não chegam aqui Morre Pronto Já estava a levar 120 Aquele ali ao fundo Toda cena é que eu estou a gastar muitas balas A esta distância Já estou a ficar sem balas Basicamente É que eu quero chegar ali E tem um Magmasaur ali Quantos é que tem ali? Dois Ok Tenho como liberar daqueles dois eventualmente Vamos dar uns tiros com isto Para tentar matar estes dois que estão aqui Tu E aquele está à tua beira Os dois têm que morrer Morre Como é que eu vou fazer isto? É impossível É impossível Aqueles há becos piscinas Isto é impossível roubar ovos aqui Provavelmente há um sítio altamente para roubar ovos Ou é que não sei E estou aqui a perder tempo neste Meu Deus Ora bem pessoal Eu acho que vou ter mesmo que ir até à base Fazer balas de shotgun e voltar Senão eu não tenho hipótese Eles dão um spawn mais rápido que o que eu os consigo matar Vou mesmo à base Porque agora estou decidido Eu vou roubar ovos Exatamente neste sítio Bem já Vou à base Vou isso Tem que ser rápido Vamos lá Ok Estamos exatamente no mesmo sítio E eles estão todos mortos aqui na mesma É o lado bom O lado bom é que está tudo morto aqui na mesma Mas eu trouxe 231 balas de shotgun Eu nem fiz balas de rifle Que é para não estar a perder muito tempo Tu precisas de morrer Tu precisas de morrer Tu precisas de morrer Tu precisas de morrer Ok Isso vai ser assim Eu agora tenho balas de shotgun suficientes para matar este povo todo Morre Morre E só me vou focar nestes estão mesmo pertinho dos ovos E depois vou entrar mesmo a campeão E vamos roubar aqueles ovos Meu Deus Prontos Mano isto que é shotgun é muito mais fácil Morre Morre Antes que aquele chegue à tua beira vai-te dar meio de busco com a certeza Já sei como é que isto funciona Ok Morre Não te vai esconder Tu Morre 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 E morre Não Tenho que recarrar Eu vou gastar estas balas quase todas Quase De certeza Ok Pronto Aquilo estava tudo morto ali afinal Ok Aquilo ali está vivo Tem que morrer Morre Morre Ok Eu devia receber alguma coisa para matar tantos magmas Eu ia receber uma cena qualquer especial Pano eu estou-te a ver Eu sei que te consigo acertar Portanto Morre 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 Ainda bem que eu saquei esta shotgun Mano eu já nem sei onde é que foi Foi num drop normal Nem me lembro Mas saquei uma blueprint desta shotgun O que é incrível Não é por cima é blueprint Caso eu perca esta faço outra Morre 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 Este episódio é eu a matar magmasores Durante 5 horas Meu Deus Há algum magmasore vivo aqui perto? Eu acho que não Eu acho que não Espera 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 aí Espera Aqui Está ali Está ali o magmasore vivo Arrisco? Assim não é que tem lava Aqui não é? Aquilo ali já vai disparar qualquer coisa contra mim Com certeza Vou ter que matar estes dois Não vou arriscar já Ok Vamos para aqui para cima Eu não tinha visto aqueles dois ali Ok Opa Ok Não Está quieto Tu consegues acertar-me aqui Não Pois não Suposto que não Eu não digo que eles dão spawn Tipo Aleatoriamente Assim Quando eu vir costas Não Não tinha magmasores aqui Agora está cheio deles outra vez Prontos Mas ao menos eles estão aqui perto Eu consigo E ao menos Não têm um mate boost Ok Tu também tens que morrer Bro Quando chegues aqui acima Prontos Aquilo também já está morto Está ali um Tu estás demasiado perto dos ovos que eu quero roubar Portanto tu tens que morrer Eu acho que os magmasores mortos estão a criar uma espécie de barreira À volta dos ovos E eles não estão a conseguir passar Para lá Este está morto Ok Oficialmente está Tudo que é magmasores está morto Menos aqueles Porquê é que estão ali magmasores? Desde quando? Ok Vamos tentar agora Agora vamos tentar a série Esta vez vamos tentar a série Aqui Ok Sem 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 fio Não Não cais na lava Que nível é? Não quer saber Não Ok Nada me atacou ainda Não cais na lava Pega no ovo Vamos embora daqui Vamos Roubei um ovo Deve ter sido o ovo mais difícil E nem é de nível alto É de nível 108 Este foi o ovo mais difícil que eu roubei desde sempre Que joguei arco É impossível Ter havido um ovo mais difícil de roubar Que coisa ridícula Meu Deus Quantos magmasores é que eu matei? Ai Morro também Agora é por diversão mesmo Porque podes meter-se-me Olha a quantidade deles Estão a vir atrás de mim Olha quantos magmasores Que ainda tem aqui Morram todos Roubei-vos um ovo Morro Eu não consigo matar mais nenhum Eu consigo Mas Azul Agora se calhar Se eu os conseguisse Trazer os todos para esta beira Matava-os todos aqui com o shotgun E depois ia roubar mais ovos Eu não acho que não vou fazer isto Não vou Aliás está-se a lagar tudo Graças à quantidade de magmasores Olhem para isto Olhem para o que está a acontecer aqui Meu Deus A festa dos magmasores Vamos embora daqui Vamos embora Vou incluir este magmasore E ele é de nível 108 E eu vou tratá-lo como se ele fosse de nível 180 Não quero saber Meu Deus Eu não volto a roubar ovos aqui de magmasore Lost Island todos os dias Meu Deus Estamos oficialmente fora deste vulcão Finalmente Que vulcão horrível Ai Jesus Meu Deus Quanto tempo é que eu passei ali E depois ainda fui fazer balas de shotgun E depois vim outra vez E está aqui um kentro Kentro não me ataques Eu ainda tenho que ir buscar o meu rockdrake Eu não volto àquele vulcão Tão cedo não volto lá Meu Deus Que ovos difíceis de roubar Este foi o ovo mais difícil de roubar de sempre Que nível é que ele é? 108 Nice Para mim isto é um 180 É É basicamente isso Onde é que eu deixei o meu rockdrake? Eu acho que foi para aquela ponta dali Se não estou enganado Vamos pousar aqui em cima Eu acho que foi numa beira destas aqui Acho que foi Foi ali Foi ali não foi? Acho que sim Peraí 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 Tenho quase a certeza absoluta Que foi exatamente Não é ver como eu às vezes Saio naquilo das minhas criaturas Agora vamos voltar para a base Rápido Por favor Tu vens comigo Preciso de uma sleeping bag Ok Agora preciso de uma cena de missão Eu não sei onde é que são as cenas de missão aqui Eu não me lembro Agora preciso de uma coisa de missão E depois siga para a base E vamos incluir Finalmente Um magma só Vamos lá embora Ok Estamos oficialmente de volta Ao Balguero E temos aqui o nosso ovinho Vamos pô-lo já aqui no chão E assim Ele vai já direto para aqui Está cheio de ovos de giga Que é uma cena absurda Literalmente Isto aqui Está cheio de ovos de giga Cheio de ovos de Deinonica Sem o ovo de wyvern Que nós tínhamos para aqui E eu acho que tivemos a guardar ovos Aqui Exato Eu tivemos que meter ovos para este lado Porque já nunca havia mais Eu tivemos que parar Pousa parar de fazer breathing Agora tu Antes de eclodires Por favor Vai ali para dentro Mano Não Tipo Vai Vai aqui para dentro Ok Isto tu Eu não quero que tu vás eclodires aqui Eu vou ter que pegar Não queria nada Porque vais tirá-lo daqui Não quer dizer Vai dar o mesmo Eu posso simplesmente Metê-lo numa solo ball Prontos Podes eclodires Estás à vontade Mag Ok Isto foi estranho Magmasaur Ok Finalmente Eu fiz uma Uma saddle para ele Eu meti-a aqui Acho eu E já Está aqui Eu tinha feito uma saddle Agora Magmasaur Estás tu A trabalheira que me deu Para roubar um ovo Porquê é que ele vem debaixo do chão? O que é isto? Peraí 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 Mano Ele tem uma Eu não percebo Mas ele Ele a aparecer é magnífico Ele vem do chão Tipo Atira-se E ele Adoro Agora Vou ter que esperar que tu cresces No caso dos Magmasaur Mesmo com os meus settings De breathing Eles demoram Boé A dar imprint Nem sei se vai de 50 em 50 Ou se vai de 25 em 25 É uma coisa manhosa Eu não tenho Ambergris Podia ter tentado Arranjar a Ambergris Mas não tenho Portanto Vou ter que andar a metê-lo Aqui numa soul ball E mandá-lo para fora Porque eu acho Que não tenho uma nani Eu podia fazer Eu tenho mel Podia fazer uma nani Caso isto não funcione Para darmos o imprint A este gajo Eu não percebo É estas Tipo Linhas amarelas Na cabeça dele Isto vai ficar Eu gosto Até é fixe Mas acho que não Ele vai crescer É que ele vai desaparecer Vai demorar É um bocadinho Ele a crescer 10 segundos Até o próximo imprint Aqui a nada Vamos saber Se ele quer hamburgues Ou outra coisa qualquer Ah é mano Sim senhora Eu nem vi os teus dados Mas depois deste imprint Tu vais querer Dar um passeio Melhor era impossível Anda comigo Anda atrás comigo Vou tirar este capacete Aliás Anda Anda Tu és lento Mas anda lá Anda lá Exato Exato Quanto é que deu 20% Nossa senhora Isto é preciso Bastantes imprints Eu vou tirar o meu capacete Mano Como assim 20% Ok Isto vai ser complicado Eu não sei se vou conseguir Dar completamente Imprint a este gajo Porque se vai de 20% Eu preciso Dar-lhe imprint A menos de cada 20% De crescimento dele O que eu acho Que não vai acontecer Hum Será que eu vou fazer Num instante Uma nani Vou fazer uma nani Eu preciso de cabelo Espera aí Nani Cá está Eu tenho tudo O que é preciso Para fazer uma nani Acho que vou fazer Isto é mesmo do S Plus Esta estrutura E precisa de mel Para dar imprint Às criaturas Senão não vou conseguir Dar imprint A isto Exato Se calhar consigo Não vou fazer uma nani Magma só Anda aqui comigo Deixa-me ir ali No instante Ora muito bem Ele já está A 99% De maturação Vai aí Crescer Agora Mas eu acho Que ainda não está A 100% Já está a 99% Só tenho que esperar Um bocadinho Que isto já vai Dar a 100 No instante Vou ter que esperar Mais um bocado Aliás Já que estamos aqui E este Prontos Não é de nível máximo Vou testar uma coisa Que eu nunca tive a certeza Se eu vou meter Uma só bola e tirar Ele fica a 99% Ok Então eu tenho mesmo Que esperar Depois deles crescerem Completamente Está a 99% Mas se esperarem Um bocadinho Ele dá basicamente A nani E dá-lhe o resto Do imprint E já Basicamente É só simplesmente Deixá-los um bocado Mas pronto Tu vais ficar aqui Ok Vais-me ser útil Eventualmente Agora Eu quero dar uma volta Com este gajo Portanto Eu acho que vamos começar Por atirar-nos aqui abaixo Mas assim nem é Aliás Vamos incluir Uns ovos de giga Vamos incluir ovos de giga Vamos matá-los Vamos ficar todos felizes Subir uma carrada De níveis Aqui a este gajo Este troco aqui É verde Eu não o vou abrir Mesmo que tendo o anel A volta É verde Não interessa Parabéns Vou parar aqui Vou buscar uns ovinhos E bem já Vamos subir um monte De níveis Aqui ao magma Olha só Ora muito bem Três ovinhos de giga A chegar Não não Vira para ali Exatamente Pega aqui nele Agora Eu consigo Includir os ovos Aqui fora Sem ter que abrir A porta E coisas do género Portanto Três ovinhos Ali para fora Eles vão includir Estou a receber níveis Não sei porquê E Um Os outros Não vou includir A série Tem que chegar mais perto Provavelmente é isso Nem sei Vamos includir um de cada vez Eu nem sei se ele Vai conseguir matar este gajo rápido Faz 300 de dano 300 300 300 300 300 Ok Vamos includir os outros dois também Aqui à porta Deve ser mais Mais fácil Ok já está Já estão os dois 300 Eu só faço 300 de dano Mas hoje vou subir uma carrada De níveis a dano Basicamente Vai ser isso que eu vou fazer Nem vida Nem nada Porque eu não tenho uma boa maneira De curar as criaturas E eu vou precisar urgentemente disso Por causa de uma coisa Que está aqui dentro Que provavelmente vai ser O próximo episódio Muito provavelmente Ah E eu vou precisar de uma criatura Para os curar Se calhar vou tomar uma snowwall Num stand Ou qualquer coisa do género Muito provavelmente Agora Já dei tempo suficiente 49 níveis Energia Mil Pronto Está bom Vida 10 mil Só porque sim E agora Mil e damage Mil e damage Não tenho Vou pôr aqui um bocado Wait Mas agora Mil e damage Outra vez Siga Mil e damage Agora Eu se calhar Vou ali à frente Ali à frente Tem Tem Metal nodes E eu posso ir lá Buscar Ora bem Eu preciso de sair Antes do que ir ao chão Pronto E agora vamos até lá Porque só eu não consigo fazer a cena de Não Eu não queria fazer isto Não Porque isto vai fazer as coisas atacar Não Sai daqui Sai daqui Sai 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 Pois as coisas agora querem me atacar E eu não queria nada É que isto tivesse acontecido Não Não Parem de me atacar Até os cabalos Meio atrás de mim Impressionante Parem de me atacar Seja boa Este raptor Também Com a certeza Se calhar não Olá Deixa-te estar aí Espera Como é que eu vou fazer isto Espera Sai daqui atrás de mim Eu podia ter partido umas pedras normais Ia dar ao mesmo Ok Se eu partir aqui mais umas pedrinhas Podes mudar metal Eu não queria ter que atirar ali abaixo Senão depois não tem como subir Decentemente Mas eu posso ir lá para baixo Vamos até lá abaixo Eu sei que aqui tem metal nodes Depois eu meto-me lá em cima Faço alguns metal ingotes E depois já posso disparar aqui o searing Qualquer coisa Siga E para Ok Aqui em cima tem metal nodes Aqui Exatamente Metal Obrigado Jesus Ok Nice Agora preciso que tu Enable smelting E ele vai começar a fazer smelting disto Eu vou deitar o resto tudo fora Não me interessa o resto Fora 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 De metal ingotes Ele demora na mesma Eu vou esperar um bocado Ok Eu acho que já tenho metal ingotes suficientes Para a gente se divertir aqui um bocado Nomeadamente A matar aqui uns Deinonycas Com o searing speed Olá Como é que se chama Olá 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 Não posso mandar Mandei Mande-me Não Prontos Vai estar a chapada Pris Azul Balendo chapada Que ele manda Este bleed vai ser complicado Morre Morre Obrigado Ok Não preciso de mais ovos Mas tem mais Deinonycas ali atrás Prontos Searing speed a carregar Não queria disparar já Mas disparei qualquer cena Um besta está em alguma coisa Não Tem que começar mais perto Olá Olá a todos Manda lá para o fundo Lá para o fundo Assim Zoom E Pum Não adoro este gajo Agora Aqui para a frente Tudo morto Tudo morto Quero tudo morto Eu adoro esta cena A cena é que não temos Nenhuma criatura Assim muito fixe Para lutar Aqui Quer dizer A cena da Broodmother Aquela Aquela espécie de boss Que há para aí Que não é um boss A sério Simplesmente está aí Será que Eu conseguia fazer isto E matá-la Com um magma Só Tipo A tirar esta lava Para cima dela Era capaz de funcionar Hum Será que eu experimento isso Pessoal Vocês sabem se funciona Se souberem Digam-me aí nos comentários Alguma coisa E se funcionar Um gajo experimenta Vai lá mandar um Lava para cima daquilo E mata tudo Estava a pensar Usar os Deinonicas Estou preso Podem sair de mim da frente Obrigado Nice Estava a pensar Usar os Deinonicas Também não sei se funciona Mas opá Um gajo tem que experimentar Às vezes Agora se o magma Só funcionar Pá Um gajo podia experimentar isso Olha ali Há-los Há-los Parem quietinhos Estejam quietos Como é que eles dão Estão ali E está a carregar Está a carregar Será que tem esta árvore À frente Não gosto deste árvore Aqui à frente Bom Manda assim Ou parte a árvore E comece já a carregar outro Ok Eu acertei-lhe na mesma E já está bem Então lá Depois Mano Pois lá está E faz-me dar na mim também Eu não percebo essa cena Ou é só o bleed Eu acho que é só o bleed Mano Eu adoro estes gajos Quando se acerta mesmo Aquela cena Como é que aquilo se chama? Searing speed Se não me estou enganado Quando se acerta Enchei-lhe nem água Que incrível Dá para nadar com estes gajos Não sei Quando se acerta com isto Enchei-lhe é magnífico E ali para o meio Zoom Pois Na dor Só que tem que se acertar em cheio Para fazer o máximo De dano possível E isso não é propriamente fácil Oh E eu estou ali preso Vamos carregar até 100 Amanhã Bum Jesus Mano Adoro Tudo morto Tudo morto Vamos acertar nesta Hobbies Hobbies Não Acertem Tem que carregar um bocado de energia Esperem aí Tem um nível Olha um nível Magnífico E vamos Searing speed Naquela Hobbies Ali 2 1 780 Adoro Estes gajos sumem Alta menos Estes gajos estão naqueles Doidicrus Zoom Fiquei sem energia A sério Espera aí Doidicrus Estás pronto? Espero que sim Zoom Pum Ai Jesus Mano Está a arder Basicamente E mais uma destas Para o Raptor Oh Por que é que eu estou sempre a ficar sem energia Também Oidicrus Morre Espera Ele está em forma de bola Será que eu consigo mandar isto na mesma Zoom Quando eu estou sem energia Mais bala eu mandar logo Não esperar muito tempo Porque Fico sem energia E depois estrago tudo Tipo assim Zau Dá para mandar logo Mas é assim um pequenininho Mas ao menos faz dano na mesma Faz um dano fixe Põe a arder E o burn Faz algum dano Outra vez No meio dei água Zoom Paz Mesmo nem água dá para fazer isto Vamos só nos matar este queijo Pau Pessoal Vamos deixar este episódio por aqui Espero que tenham gostado Temos o nosso novo Magma Sword Que nada Espera aí Isto é fundo suficiente para eu ver se ele nada O Magma Sword nada Ok Os Magma Sword também nadam Espero que tenham gostado Se gostaram deste episódio Não se esqueçam Deixem um like Se querem ver mais vídeos de arte Não se esqueçam de subscrever E nós vemos-nos No próximo episódio Tchau 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 Tchau